Salve meus queridos, beleza? Aqui é o Santiago, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de tier list de PVP pro GMO, baseado em Season 19.2-3, rework do Dark Lord, rework da Slayer, Wings level 5, etc. Cara, essa tier list aqui é baseada em full e endgame, você que é cacher, você que vai rodar o PVP do GMO de modo competitivo. Você que só quer diversão, cara, se baseia em Sonys aqui e aí você monta o seu personagem de acordo com o que você gosta. Deixa o like nesse vídeo, deixa o comentário, me ajuda a bater os 10 mil inscritos, falta pouco, a gente tá quase lá, mas só consigo isso se você me ajudar. Eu vou subir o personagem de modo aleatório aqui, não é em ordem de lançamento, de ordem do mais forte, mas eu vou explicando um a um o contexto deles, tá? Bom, tô aqui com a nossa tier list, deixa eu subir talvez o personagem mais forte do PVP disparado aí, que seria o BMzão, tá? Cara, o BM é o personagem que quebra a defesa de todo mundo, ele tem muito dano aí, tá desbalanceado. Na minha opinião, é o personagem que dá mais dano, tá? É o personagem que dá mais dano no PVP aí. Ele é o personagem que consegue, se você, obviamente o Moon também depende muito de sorte, você trocar o Paralyze, né, do Radiance, onde você reduz a cura do cara em 90%. Isso troca lá no primeiro hit, você já mata o cara muito rápido. Então, o Becazão, por exemplo, você tá invadindo o castelo, é o personagem que tem potencial de você subir, limpando o castelo e ir lá na coroa e limpar o cara e continuar vivo ainda, cara. É, esse potencial aí. Também tem o potencial de tomar um tapa e morrer. Mas, ele tem esse potencial pra matar todo mundo. Eu diria que é o personagem mais forte aí do PVP atualmente, tá bem desbalanceadão, quebradão. Segundo personagem aí do PVP, eu colocaria o SM, tá? O personagem tá bem forte, é bem difícil matar um SM bem jogado, desde que o cara tem um PC bão, o cara tem aí um ping muito forte, né? O cara mora lá nos Estados Unidos, etc. A gente dificilmente se consegue encontrar ele pra que essa porcaria fica teleportando. Você não acha ele, não. Muito forte, tá bem quebrado. O buff do Soul Barger, né? Faz ele acabar que tem momentos que a PT toda morre e ele simplesmente se buffa ali e continua na guerra, né? E por mais que a PT não conseguiu se reagrupar, ele continua brigando sozinho aí. A Dark Lord, cara, a Dark Lord subiu na prioridade muito, ele já era tier S mais e agora ele continua ainda. Buff de combat power ficou muito forte, tá? E por mais que nem tenha o buff de combat power, nem tenha rework Dark Lord, tô jogando na Season 18, nada muda, cara. Summon, é desbalanceado pra reagruvar a PT. Agora tem o buff de all status, agora tem o buff de crítico, é desbalanceado. Pra mim, eu sou fã boy de Dark Lord. Eu colocaria o Dark Lord em primeiro de tudo, porque eu sou fã boy de Dark Lord. Mas como eu sei que a galerinha vai falar, ó, o BM mata mais, sei lá, na lista de prioridade o SM tem um Soul Barger e tal, então a gente pode descer um pouquinho. Mas eu vou deixar ele aqui só pra escutar o Chororo. Tá só pra escutar o Chororo aí. Cara, mais um na tier S mais, eu colocaria Summoner, tá? Summoner desgraceita. Ela te bate, quebra seus hit de tão forte que é o tapa que ela dá. É muito quebrado esse personagem aqui. Uma Summoner bem jogada faz um estrago, uma Summoner bem jogada com ping baixo faz um estrago aí. Pensa num personagenzinho forte. Vou colocar aqui a Gro Lancer na frente da Summoner, porque o conjunto das skills dela são bem melhores, né? Ela é mais útil, consegue segurar um switch, mata todo mundo também, né? Com o rework dela, com o Bat Power e tal, a galera tá usando ela muito pra matar, rapaziada. Tá bem quebrado esse personagem, range alto e etc. Mesmo sem o rework da Gro Lancer, ela continua aqui no tier S, ela é muito forte. Basicamente, não existem personagens de switch hoje em plena Season 18 ou 19, tá? No PvP não existe mais aqueles Dark Lord com set Letra que iam lá e seguravam o switch com 40 mil de HP. Todos os personagens usam os sets Mastery, os sets Root. Porque não faz sentido a WebZen, né? Que eu tô falando cheir list pro Gmail, não faz sentido a WebZen criar sets que ela vende no casting roleta. Você usar aquele set de 2005, né? Então, ela simplesmente fez um jeito que o PvP não usa mais esses sets. Todo mundo, o Bart, todo mundo, todo char é killer. Quer segurar a switch? Vai lá e mata os caras e segura. Não existe mais aquilo de ter 40 DL dando cavalado no outro. Aquilo era ridículo. Eu sei que você joga o Mood Season 2, você ama aquilo, né? Aquela disputa de cavalada. Ah, eu dei a cavalada. Ninguém mata ninguém, cara. Ninguém mata ninguém. Aquilo é catar dois caras com um travesseiro e ficar se batendo, né? Então, o Mood Season mais alto é muito melhor, cara. Todo mundo mata todo mundo e se você quer ser bom, você seja realmente bom. Não é você ficar no switch, ficar dando cavalada. Daí o assorte de um cara sair do suíte e você pegou o switch. O cara ainda vai falar, mano, eu jogo muito, eu cato switch pra caramba. Claro, com certeza, eu te entendo. Então, hoje os personagens, todos eles pegam switch. Já a Grulancer, ela é o único personagem que realmente você pode criar dela pra ser um stamper. Porque ela tem aquele buffzinho que ela é 0 a G do cara. Aquele debuffzinho. É uma desgrama. E o cara não consegue atacar ela. Então, ela consegue ficar ali no switch. O cara tem que realmente dar um dano muito forte pra matar ela, tá? Então, uma Grulancer, desde que bem jogada, mano, faz um estrago. Você pode até colocar a Grulancer na frente de todo mundo aqui. Eu não acharia estranho, tá? Grulancer bem jogada faz um estrago. Ah, vou falar sobre a Lemura. A Lemura, infelizmente, falta um pouquinho de dano. Precisa de vir um rework dala aí pra ela poder quebrar a defesa da rapaziada no PVP. A galera não tem usado muito ela. Ela é um personagem mais situacional. Serve, por exemplo, pra externar gate ali, defender um gatezinho, bater. Aqui no Midgard, servidor que eu jogo, não tem nenhuma Lemura rodando no PVP. Tem a do Luquinha, que ele tá doido pra aparecer no PVP, mas você tá terminando de upar ela. Ele foi uma vez. Ele disse que foi mais ou menos. Ele matava uns ali, mas morria demais porque ela não tem bypass. Então, no Midgard, a galera que tem o bypass tem muita vantagem sobre quem não tem. E acaba que esses personagens novos, eles sofrem um pouquinho. Talvez você joga no Arcadia, você joga no Nidavellir, no Idalir. Talvez você pode subir ela de prioridade, mas aí carece de teste e eu não saberia dizer. Eu sei baseado aqui e, cara, a gente testou ela e ela não tira. Talvez o seu private server aí, ela é o melhor do mundo. Como é que eu tô falando sobre global, onde não tem balançamento de classes, tá? Cara, é o Finha. É o Finha quebradaça. Eu não vou colocar ela na lista de prioridade desses personagens, porque esses personagens são potencial, potencial, igual eu falei. Você precisa ir na sala do trono. E você tá com uma besta fera em você, irmão. Você consegue subir matando todo mundo. Você tá com a sorte do seu lado de trocar bypass, de trocar paralyze. Você tá com a PT bem montadinha, irmão. Você consegue subir regaçando todo mundo. A Elfinha, infelizmente, não consegue fazer isso, tá? Eu nunca vi um vídeo. Se você tem uma Elfa que você fez isso, provavelmente tinha duas pessoas no seu servidor, né? Se você vir aqui e assistir os vídeos, por exemplo, assistir o meu último vídeo do PVP, a quantidade de player que tinha lá, eu duvido você fazer isso com uma Elfa. Só que a Elfa é muito forte pra matar no X1. No X1 ela é desbalanceada, ela tem muito hit ali. É problemático pegar uma Elfinha. Então ela é um tier S. É muito forte, tá? É muito forte. Cara, Guncrasher, uma bosta. Não presta pra nada. Ilusonite, também uma bosta. Talvez a gente consiga colocar ele aqui. Ele ainda tem um dano forte. Ele mata o cara se você pegar o cara ali desprevenido. Mas ele vai tomar só um tapa e vai morrer. A Hunimage, bem bosta. Bem porcaria, não presta pra nada. A Slayer é muito forte, tá? A Slayer é muito forte. O tier S também é muito forte. A Slayer tem algo interessante que eu vou colocar ela junto com o próximo personagem que eu vou colocar. Sabe aqueles carinhas que sobem invisível no castelo? Sabe aquele carinha que sobe invisível? Se você soltar aquela skillzinha do morceguinho naquele cara, você revela ele. Sim, ele para de ficar invisível. Sabe, o carinha vem invisível, você soltou a skillzinha do morceguinho, você revelou o cara. O mesmo vale pro MG de energia, mano. A skill dele não precisa dar alvo, ele revela os caras. É muito desbalanceado isso daí. Isso é muito quebrado. O MG também sobe na lista de prioridade, tá muito forte. Só que ele não consegue fazer o que eu falei. Nem esse, nem esse, nem esse. Consegue subir matando todo mundo. Não tem como. Não tem como. Se você falar que tem, você mentiu. Sabe, você mentiu. Você tá jogando outro jogo. A gente tá jogando um jogo diferente. Kundun. Sabe, eu vou colocar ele aqui embaixo. Porque o Kundun não tem skills PVP. Ele, a única skill que realmente dá dano nele, acaba matando os aliados. E é meio complicado. E o RFzão? Muito forte também. Igual os outros aqui. Carece um pouquinho de teste do RF. Mas ele não tem potencial pra subir limpando todo mundo no PVP. Matar, rapaziada. Que eu sei que é isso que vocês gostam, né? Não faz sentido você investir 30 mil reais no personagem. Por exemplo, na Rune Mage, né? Pra rodar o PVP. Tem contas aqui no Global Moonlight de 100 mil, de 70 mil, de 50 mil reais. Aí você investe, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais na Rune. Eu vou jogar PVP. Chega lá, você não mata ninguém. Passa fome, dá fome, né? E aí não dá, mano. Não dá. Tem esses personagens aqui, ó. Não dá pra ir no PVP com eles, não. Esses daqui, pode lá desenrolar. Você vai se divertir. Você vai ajudar a sua guild aí. São personagens bem situacionais. Tem uns que são bons pra uma função. Tem uns que são bons pra outra. Você não espere você criar um Dark Lord. Você cruzar e... Sair correndo, cabecear, ainda fazer o gol, comemorar e... E você ainda ser o VAR pra validar o seu gol, tá ligado? Não espere isso aí. Isso não vai rolar, irmão. Não vai rolar. Já, sei lá, o BMzão aí... Você não espera que você vai reagrupar a PT, né? Porque ele não tem o Summon, então você precisa de um DL na PT. O BM não tem o Sobar, você precisa do SM. O SM não tem o Summon. Então os personagens são situacionais pra cada momento. Então você faz a sua composição da PT. Eu tô falando aqui sobre a tier list, quais personagens são funcionais, qual personagem são úteis. Se você vai fazer a sua PT com dois Dark Lord, um SM, um EBK e coloca um Magrulancer na PT, irmão, é com você. Você vai colocar três Dark Lord, um EBK e um SM. Com você. Você vai colocar um Dark Lord, dois BM, um Magrulancer e SM. Aí a composição de PT, irmão, é toda sua. Será que é só uma tier list, tá? Espero que essa tier list tenha ajudado vocês. Mano, deixa o like aí, dá uma força pra gente. Forte abraço pra todo mundo, tá? Esse vídeo aqui bem breve. Fique com Deus e até a próxima. Fui.